O Bosque Municipal de Rio Preto recebeu na manhã de hoje uma onça parda para tratamento veterinário e reabilitação. A onça, que é adulta, macho e pesa 46 quilos, foi levada pela equipe técnica do Hospital Veterinário, da UNIRP, onde passou pelos primeiros cuidados após ter sido resgatada pela Polícia Militar Ambiental no começo desse mês, na região de Barretos. Com indícios de ter sofrido atropelamento, o animal apresenta trauma na região do tórax e fraturas na escápula e cauda. No Hospital Veterinário, a onça foi examinada e estabilizada nesses últimos dias. Como não há indicação cirúrgica, o animal foi transferido para o zoológico, onde deve continuar sendo tratada e acompanhada até o seu total restabelecimento. O animal foi colocado no espaço de quarentena do zoológico, onde ficará em repouso e observação, recebendo medicamentos para dor e antibióticos, além de alimentação adequada. A previsão de tempo para a recuperação da onça é de 30 dias.